Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dona Adeli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, depois de algum tempo aí sem vídeo no canal, mas aqui eu vou aproveitar essa gameplay de Black Ops 1 no mapa launch, vou jogar aqui com a arma G11, uma arma bem diferente que quase ninguém costuma jogar no jogo, e aproveitar e comentar com vocês aí o porquê um pouco da ausência com o canal, entendeu? E vamos que vamos, tô num servidor gringaço aqui, e nesse mapinha show de bola que eu gosto bastante de jogar na maioria dos mapas desse jogo, e vamos usar aqui a G11 no servidor hardcore, beleza? Então vamos ver que sempre vem, olha lá, sempre vem um cara ali naquele cantinho espiandinho, aqui também sempre vem algum, se já não passou, se já não passou, ele passou, e como sempre de costume, servidores hardcore no Black Ops 1, a gente tem o tempo de respawn cada vez que a gente morre, então vamos evitar de morrer, né? Porque o respawn eu sei que pode ser de até, o tempo de espera, pode ser de até 15 segundos, né? 15 fodeão dos segundos de espera, bom? Vamos aqui, a gente tá no nosso respawn, mas os caras sempre gostam aí de esperar e correr, ruxar pro respawn inimigo, já tem dois lá na frente, o cara pegou minha arma pra me matar, também de G11 É uma arma, galera, que eu acho meio difícil de jogar com ela, mas assim que você pega o costume de jogar com ela, por ela ser burst, beleza? É, você joga relativamente bem, e se eu tossir aqui é porque eu não tô legal ainda do meu resfriado, eu resfriei, e foi um resfriado muito forte, por isso da minha ausência do canal esses dias, tá ok? Melhorei um pouco, tô um pouco fanho ainda, mas, é, tamo aí, e vamo que vamo, galera, vamo ver o que a gente consegue fazer aqui, eu quero só não deixar o canal sem vídeo Então, o cara tá aqui, nossa, já tomou uma, mas não foi esse cara que me matou não, quero matar o cara que me matou Ele tá por aqui, que eu tô ligado, eu errei, e é esse cara que me matou Nesse cara mesmo Acho que o respawn inimigo tá todo pra cá, embora tenha um A.V. ali mostrando uma galerinha aqui neste lado É bem provável que o respawn também tenha virado, né? Então... O legal desse mapa, galera, é que a interação que a gente tem com ele é uma animação, na verdade, né? Os caras tão usando o morteiro ali É que esse... opa, hipfire, hipfire for the win É que esse míssil, esse foguete que tem aqui atrás da gente, ele sai voando um determinado tempo de jogo Tá ok? Então... Vamo que vamo aqui Tô escutando o cara aqui em cima, vi a coisa dele, não fui eu que matei, eu assustei Eu assustei pro bagarai, véi Ô, louco Um amigo meu atirou primeiro, então me assustou Faz tempo que eu não jogo, galera Tô super enferrujado nesse jogo aqui Me perdoem as nubadas Olha só, isso se resume um gringo Os caras chegam num cantinho e ficam, véi Vocês vão ver isso aí direto na skill cam É complicado, viu Mas é um mapa gostoso de jogar, independente das camperagens dos caras Às vezes você é bulinado, mas é um mapa muito gostoso de jogar Já tem outro ali camperando, lá na frente não tem inimigo algum Lá na frente passando, é quase que a gente leva um TK Eu odeio o barulho dessa arma que ele tá, que é uma LNG É boa, mas esse barulho dela irrita Taca logo um silenciador nela Então, o foguete é aquele ali na frente Passou Caraca, mano, tem uma coisa que não é comum acontecer É essa arma da Hitmarker no Hardcore E eu tomei na Fubeca Muito bem Opa, o cara não conseguiu derrubar o Wavy Com certeza ele tá pegando o Ghost Pro Nossa, não fui eu que matei, gente, tá um pouquinho lagado, viu Servidor gringo, como sempre, eu joguei aqui na base dos 200 de ping Mas, guerreiro, sou um guerreiro, galera Sou um brasileiro, não desistimos nunca E cheguei no Prestige Master com essa faixa de ping que você tá fazendo, cara Passando por mim aqui, sem mais nem menos Vamos começar a dar dois tiros pra confirmar, cara Porque se essa arma deu Hitmarker ali atrás Ela pode dar Hitmarker de novo Acho que depende muito da distância Embora eu nunca tinha visto essa minha arma dar Hitmarker Não matar Hitkill Então, até porque ela é Burst São três tiros E se pega os três tiros, não tem porquê o cara ficar vivo É um Hardcore No Hardcore, se eu não me engano A vida do cara é de 30 30% só Então Vamos andar com cautela Que eu suspeito que tenha Virado o respawn, beleza Apareceu um amigo aqui Quase que eu dou TK Mas me segurei Até a gente acostumar a jogar no Hardcore A gente tá bastante TK É bastante kickado Eu fui muito kickado Mas tamo de boa Vamos lá Já tem uma luta lá na frente Mano, eu tomei de novo Caraca Opa O tenso do Hardcore do Black Ops 3 Do Black Ops 1 Desculpa É uma ofensa chamar esse jogo de Black Ops 3 É o tempo de respawn de quando você morre Infelizmente os caras setam isso no servidor Eu sei que isso é configurável Mas Finalmente, né Graças a Deus Nos novos COD Novo COD Pra ser sincero Acho que é só o Black Ops 3 Que não tem o tempo de respawn Quando você morre no Hardcore Me corrijam aí se eu tiver errado Mas eu até hoje não peguei Nenhum servidor que tenha Tempo de respawn Tá? Tempo de espera Já no Black Ops 2 Eu lembro que tinha O tempo de espera também E isso incomoda muito, né cara? Mas Eu prefiro mil vezes jogar um Hardcore Aquele coisa que você vê o cara Você atira primeiro Você tem mais chances De realmente matar o cara E não aquele que você descarrega a arma O cara ainda vira e te mata Ou então Um cara com uma Pony Knife Te enfrenta seus tiros E ainda te mata com a facada Tá ligado? Eu acho o Hardcore mais justo nessa parte Então por isso que eu gosto muito De jogar Hardcore Sem contar que se os caras colaborar É um jogo muito mais rápido Matou Parte pro próximo É desse jeito Ou você mata Ou você morre Pra mim ainda é até bom Que você treine um pouco mais A sua mira Se você errar Você tá pego Eu tô vendo dois carinhas ali Naquele lado do mapa Eu não vou me mexer Já que aqui o Ghost Pro Me fornece essa vantagem De Ficar invisível totalmente O radar Opa, tomou Enquanto eu fico parado O cara tá esperando ali Já tomou também Temos aqui um Wave Vamos deixar pra Usar na hora Certa Que aqui na verdade Se chama Spy Plan Não é o Wave Então Não tem ninguém aqui O cara morreu Beleza Vamos recarregar O reload dessa arma É muito massa Acho bem legal A única coisa que estressa Um pouco nesse mapa É essa sirene Que fica tocando Mas no mais Esse mapa Eu gosto muito de jogar Ele é um mapa Que é fluido Em relação A muitos outros por aí Um mapa Que se quiser O cara empaca Errei tudo É o tal do Jungle O mapa Jungle Tem Seu cantinho ali Seus cantinhos Que é bem difícil De jogar Ele tem um outro Que eu já esqueci o nome Eu não lembro De todos os nomes Dos mapas aqui Mas enfim Esse aqui É um dos mais fluidos Para se jogar Olha só O míssel vai sair Vamos ver A decolagem Vamos ver se ninguém Mata a gente também O mapa treme inteiro É muito legal Isso Acho muito bacana Essa aqui é a sala de controle E olha lá Partiu Boatos dizem De que esse míssel Que lança Nesse mapa Droga É o míssel Que vai Para a lua Nos zombies É um mapa Muito Que eu acho Super bacana E também tem Um Um mapa Dos zombies Aqui Que se eu não lembro O nome do Do mapa Nunchestrike Mano Eu não lembro Mas perdoe aí Mas eu realmente Não lembro Do nome do mapa Que Tem um também Um míssel Que Um foguete Que você tem que destruir Lá Faz parte De um easter egg É muito legal Também tem destino Para o mapa Moon Dos zombies Cara Esse jogo aqui Ele é ricaço Em história Dos zombies Assim como Black Ops 3 Eu gostei demais Dos zombies Do Black Ops 3 Por justamente A história rica Que ele tem E Depois do Black Ops 1 O Black Ops 3 Traz A linha De alguns personagens Clássicos De volta O que me deixou Muito bacana Meu Deus Que que é Que eles estão Tacando aqui Taca a mãe Para ver se Kika Como diria o zigueira Beleza O cara estava Escondidinho ali E não tivemos Quase que nenhum Tempo de respawn Espera Teve bom Teve bom Outra coisa Que eu gosto No Hardcore É o HUD limpo Muito bacana E essa arma É muito boa Vamos ver Vamos matar O cara que está lá Damos o hitmark Mas é por conta Da Claymore Que estava lá embaixo Vamos ver se a gente Consegue ver Se tem alguém aqui De novo Tem cara ali na frente Vamos tentar Flunkear ele Certo? Não Ele não está aqui Ele está lá embaixo Na escadaria Droga Ok O jeito é esperar Partiu Errou Droga E o maluquinho Está campeonando fortemente Aqui embaixo Acredito que é uma escada Ali Um cantinho Ali Não sei Não consigo visualizar ele O amigo já foi lá Matar ele Olha o ma O maluco Droga Eu estou falando Essa arma Droga Estou falando Que essa arma Se ela dá hitmarker Uma vez Ela pode dar mais vezes Eu nunca tinha visto Isso acontecer Sinceramente A primeira partida Que ela dá Hitmarker assim Hardcore Que eu me lembro Ela não dava Hitmarker assim Mas é uma arma Que Quando eu pego Para jogar Eu gosto muito De jogar com ela Posso Tanto jogar muito bem Como também posso Jogar muito mal Com ela Já que ela é burst O cara colocou Uma Claymore aqui Vamos flanquear Que isso O cara estava olhando Para um lugar Totalmente aleatório O maluco É ligeiro para caramba O louco Parabéns para ele Nosso Nossos cortam Um cocôzito Mas está bom Está valendo O que importa É que eu mostrar O gameplay Para vocês Com a G11 Ai Meu Deus do céu Estou falando Se os caras Querem camperar Às vezes Eles conseguem Passar Uma raivinha Na gente Mas de boa Galera Olha isso O cara não se mexe Resume um gringo Jogando Não necessita disso Num hardcore Olha que o cara Deitado aqui em cima Ai Às vezes Eu acho engraçado Tem um amigo meu Que quando ele jogava Comigo Ele bulinava Um carinha Um gringo Apelidado por Skiro Nos servidores Ele ficava dando Tecaro Eu rachava o bico de rir É o Luiz X100 Abraço aí Luiz E um outro amigo meu Opa Um outro amigo meu Também Abraço Coates Para você Que a gente jogava Muito esse jogo Aqui Também apanhou Bastante Pestal do Skiro Não sei se ele vai Lembrar desse cara Mas É um cara Que eu gostei De jogar contra Graças a ele Que eu tive Que aderir Muita tática No hardcore Do Black Ops 1 Ele foi Meu inimigo Número 1 Em muito tempo E é um cara Que comenta Como se fosse Um esquilo Mesmo No jogo Bem galera A partida vai chegando Ao fim Aqui Caraca Acertei Então Muito obrigado A todo mundo Que curtiu O vídeo Deixe seu like Seu favorito Para ajudar Na divulgação Do vídeo Do canal Me perdoem O tempo Que eu fiquei Sem vídeo Afastado Mas Estou me recuperando De um resfriado Fortíssimo Mas é isso aí galera Um abraço E até o próximo vídeo Fui